Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje eu trago pra vocês 5 coisas que mudaram na versão 1.0.5, pessoal Isso mesmo, a nova versão do Minecraft P, né, onde trouxe os Command Blocks, em sério, tá muito legal essa versão Então, agora, clica no gostei porque é muito importante, né, hoje a gente vai ver aqui algumas coisas que chegaram e se inscrevam no canal Se ainda não forem inscritos, mas agora, vamos pro vídeo Então tá, pessoal, a primeira coisa que modificou na versão 1.0.5 é que agora a gente tem Command Block no MCP, né Como eu falei pra vocês no início do vídeo, essa versão trouxe esse novo bloco muito fera, sério, dá pra fazer muitas coisas utilizando ele, né Bom, pra vocês conseguirem, vocês vão chegar aqui no chat e digitar barra give, desse jeito, peraí, deixa eu colocar aqui, ó Barra give, arroba ap, vão dar um espaço e colocar Command Block, desse jeito aqui Vocês vão ter que escrever em inglês, pessoal, não é bloco de comando, e sim Command Block Pra vocês conseguirem ele, depois é só dar um próximo e você vai conseguir esse novo bloco super fera Olha isso, que bacana, aqui tem como vocês colocarem comandos e tal e ativar com o sinal de redstone Bom, pessoal, e a segunda coisa que mudou nessa nova versão são os comandos Isso mesmo, chegou muito mais comandos pra gente, né Agora a gente tem comando barra titular, barra play sound, barra clear, barra dificult Eu não sei se, tipo assim, já tinha o barra dificult ou não, mas também tem o barra effect Tem também o game rule e barra particular e outros comandos que chegaram pra gente Então, sério, tá chegando muitos comandos pra gente no MCPA E o que eu vou mostrar pra vocês é o barra titular Pra vocês utilizarem ele, vocês vão chegar aqui no chat e digitar barra titular Desse jeito, vão dar um espaço e colocar arroba ap, colocar de novo aqui barra titular Não, barra não, né, vocês vão colocar titular novamente e escrever o que vocês querem que apareça na tela Então, ó, vou colocar que apareça, sei lá, Beto Vou colocar isso aqui, então, e vai aparecer Beto na tela pra vocês quando der um próximo Então, ó, apertei aqui e olha o que apareceu na minha tela Tá escrito ali, ó, Beto, muito bacana E tem como vocês utilizarem isso junto com o comand block que fica ainda melhor Tá, e a terceira coisa agora que eu vou mostrar pra vocês, pessoal E a mesa de encantamentos um pouco modificada, né Bom, foi falado que nessa nova versão, na própria Chang'e Log Que a mesa de encantamentos teve o bug de lápis lazuli corrigido Só que, velho, eu fui testar aqui e falar a verdade pra vocês Eu encontrei meio que um bug, né Bom, se eu abrir a mesa de encantamento Você pode perceber que aqui não tem nada demais, ó Só se eu tocar aqui em cima aparece o lápis lazuli Eu não sei se isso aqui foi uma modificação que os desenvolvedores queriam modificar assim Pra deixar um pouquinho melhor Ou não, pessoal, sei lá Parece meio que um bug porque era bem normal Antes apareceu o lápis lazuli assim de boa Mas agora você tem que tocar em cima pra utilizar ele, né Pra vocês poderem colocar Isso parece sério, um bug Tipo um bug que foi corrigido que surgiu outro bug, né Mas tá como correção, então por isso eu trouxe pra vocês E a quarta mudança, pessoal, tem a ver agora com os villagers Isso mesmo, né Pra quem não sabe, existem villagers do Minecraft P, né Que eles podem fazer trocas com vocês, né Chegou também recentemente as trocas Só que não foi na versão 1.0.5 Bom, e eles estavam com um bug muito chato de desespawn Isso mesmo, eles sumiam do nada no seu mundo Tipo, tinha villager assim, normalzinho E ele sumia, cara Nossa, tipo assim, você tinha um villager mó bom Que trocava os melhores itens E ele desespawnava Já imaginou qual seria a sensação, velho? Certeza que você ia ficar muito bravo, né Só que esse bug agora foi corrigido na nova versão, né Até o Tomás falou pra gente Que ele ia corrigir esse bug de mobs ficarem sumindo do nada No nosso mundo E esse bug realmente foi corrigido na versão 1.0.5 Que eu percebi, pessoal Porque, ó, agora deixa eu achar, né O villager onde eu coloquei ele, ó Ele tá de boa aqui Normalmente, se fosse na versão anterior Ele teria desespawnado E a quinta mudança, pessoal Tem a ver com o vaso de flor, né Sério, é um bug bem chato Que finalmente foi corrigido, né E eu percebi isso jogando o modo survival Realmente Tipo, quando você tinha um vaso normal Aqui, ó, esse vaso que você coloca aqui Flore também mudas Ou cacto pra você decorar sua casa Quando você chegava com uma muda de carvalho Ou flor ou cacto, como eu falei Tipo, você colocava Só que o item não sumia do seu inventário Vocês podem perceber que eu tava com 64 mudas E agora eu fui pra 63 Só que se fosse na versão 1.0.4, pessoal Isso não aconteceria Eu ia ficar com um pack de mudas de carvalho Ainda, em sério, esse bug Finalmente foi corrigido E tinha até como você fazer, sei lá Itens infinitos Utilizando o vaso Ia ser até uma trapaça pra vocês utilizarem Só que ele foi corrigido E eu jogando sobrevivência Eu percebi esse bug E eu falei, putz, cara Sério isso? Mas, finalmente, né Ele foi corrigido Mas, bom, pessoal Esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês curtiram, pessoal Não esqueçam do like Que é muito importante Nessa aqui foi a versão 1.0.5 Uma versão mais focada, assim Pra comandos e bloco de comando Mas, mesmo assim, sério Ela foi muito legal Estava esperando demais isso E, finalmente, fechou nada E também tivemos outras mudanças Como eu mostrei até no vídeo pra vocês Mas, se você gostou Deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga lá no Twitter Mas é isso, galera Até mais Peace 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 E aí E aí